Ae, bate da putaria queimando meu nome DJ Pio, caralho, aceita que dói menos, vamo que vamo, caralho E aí Pio, e aí Pio, e aí Pio, e aí J. Will, seu canalha, haha É Pio, 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 é Pio Desse jeito, é Pio Faz nove e ela tá quenta, ela joga pra trazer a tráfica um DJ Pio, hoje vai mandar, o G.W. vai cantar pra tu Ticabum, Ticabum, ela joga com força e pinada, bumbum Ticabum, Ticabum, ela joga com força e pinada, bumbum Ticabum, Ticabum, ela joga com força e pinada, bumbum DJ Pio, hoje vai mandar, DJ Will, que vai mandar pra tu Ticabum, ticabum, ela joga com pouso e pinar no bumbum Ae! Ate da putaria queimando meu nome DJ Pio Caralho, aceita que dói menos Vamo que vamo, caralho Oh, are you ready? T-T-T-T-Pio Ê, J. Will, seu canalha Haha É Pio É Pio É Pio Desse jeito É Pio Faz novinha, ela tá aqui, tá? Ela joga pra trás e atrás fica um DJ Pio hoje vai mandar O G.W. vai cantar o patro Ticabum, ticabum, ela joga com pouso e pinar no bumbum Ticabum, ticabum, ela joga com pouso e pinar no bumbum Ticabum, ticabum, ela joga com pouso e pinar no bumbum Ticabum, ticabum, ela joga com pouso e pinar no bumbum Ticabum, ticabum, ela joga com pouso e pinar no bumbum Ticabum, 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 t